Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo também, que bom estar aqui para mais um vídeo. Ah, e o vídeo de hoje a gente vai falar com as louras, louras naturais ou louras que pintam o cabelo, que deixam o cabelo mais loirinho, com luzes. E a gente vai conversar com vocês que eu tenho algumas dicas aqui naturais para deixar o teu cabelo ainda mais loiro, mais bonito e que você pode aí tratar com muito carinho deles, né? Que a gente sabe que quem tem o cabelo mais loiro tem um cuidado mais especial, um cabelo que precisa ali e requer de uma hidratação ou de um cuidado maior, não é verdade? Antes da gente começar o vídeo, eu queria pedir para vocês deixar a curtida aí no vídeo. Já deixa aí um coração, deixa nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos que eu estou fazendo. Quem quiser também pedir vídeo, mandar sugestão, bem-vindo também. E quem não é inscrito aí no canal, se inscreva, me ajuda a crescer no canal para que eu possa produzir ainda mais vídeos, fazer mais coisas legais aqui para vocês, tá bom? Eu estou pedindo aí para vocês me ajudarem porque é importante para mim, é importante também que o YouTube saiba que vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando. Por isso quem não puder, quem não quiser, aliás, né, deixar aí no comentário alguma pergunta, deixa pelo menos um coraçãozinho, um joinha, manda um beijo, tá bom? Eu estou aqui com vocês sempre e a gente tem vídeo todos os dias. Vamos lá, vamos começar a falar? Então, gente, quem tem o cabelo loiro ou gosta, assim, de luzes e quer mudar o cabelo, quer deixar ele mais claro e tem sempre essa preocupação daquele amarelado, às vezes o queimado do sol, que deixa o cabelo aquele mais dourado e quer deixar o cabelo mais clarinho, às vezes tem algumas formas naturais que a gente pode fazer isso em casa. Eu vi ali em alguns comentários que eu postei de cabelo mais escuro, até alguns chás para cabelo, e aí me comentaram falando assim, ah, o chá de hibisco, o chá disso, o chá daquilo acaba manchando o cabelo quando o cabelo é loiro. Aí você não teria algumas dicas para cabelo loiro? Eu resolvi fazer, por isso eu trouxe esse vídeo para vocês, né, resolvi fazer esse vídeo para vocês. A gente tem ali o chá de camomila, que é bem usual, que funciona realmente, só que a camomila, ela tem um segredinho. Ao invés da gente usar aqueles saquinhos, aqueles sachês de chá, a gente precisa comprar a florzinha da camomila, a flor mesmo, a própria flor, que é responsável por clarear, é ela que faz com que a gente tenha um resultado melhor. Então como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um punhado dessa flor de camomila, pode ser assim, quando a gente fala um punhado, você pega aquele montinho assim com a mão, né, que caiba ali aquele montinho na mão. Ou se não, 10 gramas, pesa ali 10 gramas de camomila seca em florzinha. Vende em casa de produto natural, né, você encontra também em algumas farmácias, os saquinhos, tem potinhos também, mas são as melhores, inclusive para achar, até para tomar, elas são melhores do que as de sachêzinho. Porque o sachê muitas vezes vem o cabinho, vem outras partes moída e você não tem 100% ali da florzinha. Nem o próprio, a florzinha quando vem, também vem alguns pedacinhos de caule e tudo mais. Só que você tem um aproveitamento maior porque ela vem mais flores, né, então você consegue aproveitar bem melhor. Olha aqui que diferença. Então fica a dica aqui da florzinha, tá bom? Aí você pegou essa quantidade, você vai separar 500 ml de água fervendo, vai colocar essas flores, depois que a água estiver borbulhando, deixa em 5 minutos fervendo ali a água com a florzinha, a florzinha da camomila, tampa, desliga o fogo e espera 10 minutos. Ela vai ter ali um concentrado maior, ela vai absorver todas as propriedades da camomila. Aí você vai colocar no borrifador, vai aplicar nos cabelos e pode até tomar um solzinho. Isso com os cabelos limpos, com os cabelos lavados, você faz essa aplicação. Se você fizer isso duas a três vezes na semana, você vai ter resultado maravilhoso. O que mais que você pode utilizar pra você conseguir esse resultado? A casca da laranja. Se você quiser fazer o chá com a casca da laranja, desde que seja uma casca seca. Então quando você fizer laranjada ou você estiver comendo, chupando alguma laranja, você descasca a sua laranja, cata essa casquinha, deixa ela secar bem e guarda ela em saquinhos ali limpinha e deixa pra você fazer o chá. Aí você vai fazendo esse chazinho. Uma laranja dá pra fazer 500 ml de chá. Então você pode fazer também o chá da casca da laranja. Aí você tem que ferver por 10 minutos, né? Essa casca de uma laranja, você ferve durante 10 minutos com 500 ml de água. Deixa tampado, espera esfriar. Quando ela tiver frio, bonitinho, coloca no borrifador, borrifa no cabelo pra ajudar a clarear. Clareia super. Dá um resultado super legal. Porque a laranja é cítrica. E algumas frutas cítricas ajudam a clarear. Eu não indico limão, tá gente? Tem gente que às vezes acha que usando limão ele pode clarear também. Até ajuda a clarear. Porém o limão tem um risco muito grande de você ter algum tipo de queimadura aqui na testa e tal. Ter alguma mancha na pele. Então eu não indico limão por conta disso. Tá bom? A gente tem que ter esse cuidado também. A casca da laranja é rica em vitamina C, flavonoides e ela é antioxidante. Então ela vai fazer super bem pro seu cabelo loiro. E aí você faz dessa forma que eu expliquei. Deixa ali agir 30 minutos. Pode lavar, Neuza, depois. Posso tirar o extrato ali da laranja? Pode. Aí você só deixa 30 minutinhos. Enxágua bem. Aí condiciona o cabelo. Então você lavou o cabelo, pode aplicar com o cabelo molhado. Aí enxágua bem depois de 30 minutos. E depois é só condicionar normalmente como você tá acostumado que vai ficar com o cabelo show de bola. Tá? De três vezes na semana já é o suficiente. Tá bom? Não precisa mais que isso. Ai, Neuza, eu posso fazer? Só lavo o cabelo duas vezes na semana pra não ficar muito ressecado. Pode? Pode, claro. Não tem problema nenhum. E você vai ter um resultado bem legal. E depois você vem contar aqui pra mim o que vocês acharam. Tá bom? É esse o vídeo que eu gostaria de deixar pra vocês. Quero pedir de novo pra vocês deixarem a curtida, caso não tenha deixado. Deixa aí no comentário um coraçãozinho. Deixa aí um recadinho pra mim bem legal. Quem não tem meu Instagram, vai lá no meu Instagram, Neuza Batista Oficial. E quem ainda não é inscrito no canal, por favor, não deixa de se inscrever que é tão importante pra mim. Tá bom? Muito obrigada. Um dia maravilhoso pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo.